Música Fala aí pessoal, aqui quem falou é o Rodrigo e vamos para Portugal e Alemanha É isso mesmo, é o grande jogo da rodada, dois gigantes se encontrando aí pela segunda rodada do Grupo F da Eurocopa 2020 e 2021 É isso aí pessoal, vamos com Portugal, que venceu na estreia 3x0 a seleção da Hungria e é líder do Grupo F com 3 pontos Encarando a Alemanha, que vem de derrota 1x0 para a França, Alemanha que é a terceira colocada com nenhum ponto As duas seleções em busca da classificação às oitavas de final, o outro jogo desta rodada no grupo é a Hungria contra a França E quem? Quem vai vencer essa partida? Quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários e bora para esse jogaço E é isso aí pessoal, e Portugal já saiu jogando, vamos lá, bola rolando, é os primeiros minutos desta grande partida Que todo mundo está de olho, todo mundo quer saber quem vai se dar melhor neste confronto Vem trabalhando na seleção de Portugal, Danilo Pereira Ele domina, segura, tem a movimentação dos companheiros, a Alemanha já está fechadinha ali Tentando esperar para encaixar aquele contra-ataque Guerreiro levou na linha de fundo, tem a fera pedindo o cruzamento, Cristiano Ronaldo Chegou fechando ali na primeira trave, tentou um voleio, não pegou muito bem na bola, só acompanhou o Neuer E apenas tiro de meta Vem Manuel Neuer na cobrança, ele estoura lá para frente, buscando o Timo Werner Tem Pepe na marcação, dividiu por ali, ganhou o Pepe Vem avançando bem a seleção de Portugal, Danilo Pereira, tem Cristiano Ronaldo pedindo Melar a bola para ele, a fera fez um, dois, puxou, tentou limpar a marcação Trava bem por ali, chega a cobertura da Alemanha E vem procurando espaço Kinder domina Procura opções para a saída de bola Portugal tenta roubar essa bola já no campo de ataque Tentou um lançamento, intercepta bem para ali Portugal Vem trabalhando Domina João Moutinho, tentou o tapa na frente Cristiano Ronaldo está com ela Lindo lance, olha Portugal chegando, a batida para o gol Segura a Neuer Firme, o goleirão alemão Tenta sair jogando para aqui a Alemanha Trava bem Ricardo Pereira fica com essa bola Vem avançando bem Portugal Tem Cristiano Ronaldo pedindo passe na medida para o primeiro Gol! 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 E Portugal! Para abrir o placar por aqui Opa! Itaou é Cristiano Ronaldo para o fundo do gol! Para fazer o terceiro dele nessa Eurocopa! O primeiro da partida! Para colocar Portugal na frente! Aí tudo começou com uma bela interceptação aqui pela direita Cristiano Ronaldo vem na movimentação Aí com espaço para ter o cruzado Para superar Manuel Neuer Para fazer o primeiro de Portugal É Cristiano Ronaldo para o fundo do gol! E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem Portugal 1 Alemanha 0 E agora? Agora a Alemanha vai ter que correr atrás do prejuízo Que vai perdendo a segunda nessa Euro Pode ficar fora Da próxima fase Dependendo aí dos resultados Olha o Kinnabry tenta jogar lá pela direita Pinta o cruzamento Corta bem o goleirão Vem trabalhando a Alemanha O perigo Bola lá dentro Corta a Pepe Insiste a Alemanha batida Olha o perigo E é esse canteio É a finalização do Heiwitz É Portugal se segurando É a Alemanha em busca do resultado Como eu disse para vocês Se a Alemanha perder esse jogo E vencer a Hungria Dificilmente com 3 pontos Garante a classificação na próxima fase Olha a Alemanha E o gol incrível Rui Patrício O Kimmich apareceu muito bem Na linda pequena área Por pouco não pinta O gol de empate É a Alemanha partindo para cima Portugal se segura Tem Toni Kroos na cobrança Movimentação ali na grande área Do cruzamento Corta a zaga Sobrou Insiste Alemanha batida Para o gol Para fora Que chance sensacional A Alemanha Vem na Blitz Por pouco Não consegue o gol de empate É os alemães mostrando Olha ele chegando Olha ele de novo Vem Rui Patrício Ele abre lá na esquerda Para Guerreiro Eita Ele forçou demais Aí ficou difícil ali para o lateral Ele que Guerreiro que fez o Primeiro gol de Portugal Nesta Euro O gol que Quebrou lá A retranca da Hungria Vamos ver essa descida Guinabre pela direita Trouxe para a meia Tem espaço Olha o perigo Chega firme ali A marcação Tenta o corte E Portugal Tenta sair jogando Mas a Alemanha Domina o meio campo Kimmich Tocou Timor Verne Tentou a jogada Vem trabalhando Chega firme por ali A marcação Não consegue o corte Vem trabalhando A seleção da Alemanha Tenta a jogada pela meia Limpou a marcação Guinabre A batida Segura Rui Patrício Ali tem pressa Tenta armar o ataque Domina Cristiano Ronaldo Lá um tapa aqui Para Bruno Fernandes Vem avançando No Portugal Cristiano Ronaldo Dominou Chega firme Kimmich Dividiu por ali Ganha a bola E vem trabalhando Procurando espaço A Alemanha Olha o vacilo Pressiona em cima Para aqui a marcação Heif Ritz Abriu Jogada aqui pela esquerda Vem avançando a Alemanha Cruzamento lá dentro Corta a zaga Tenta sair jogando Tapa na frente E a arbitragem Aponta a final É isso aí galera Final de primeiro tempo Por enquanto Portugal 1 Alemanha 0 E é isso aí pessoal E a Alemanha Já saiu jogando Vamos lá Bola rolando A Alemanha tem 45 minutos Para buscar esse resultado E tenta avançar aqui Pela direita Guinabre Ele pisa na bola Segura Espera a movimentação Klosterman Tem Toni Kross Ele tem espaço Pode arriscar para o gol Golaço Gol 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 Da Alemanha Para deixar tudo igual o moleque É gol da Alemanha É gol de Toni Kross Para fazer o gol de empate Uma pancada do meio da rua Quando o Rui Patrício viu A bola já estava no fundo do gol É o empate da Alemanha É a Alemanha mostrando que quer o resultado Vem em busca da virada Aí eu tapa na meia O Toni Kross Encheu o pé É a Alemanha fazendo o gol de empate Tá tudo igual por aqui Tá aí pintando a alteração Vai entrando o Gundogan E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo IM18 Você tem Portugal 1 Alemanha também 1 É A fera Cristiano Ronaldo Precisa chamar o jogo Por enquanto o pessoal vai dando a Alemanha Kinder Tocou para a Guinabre Vem avançando Timo Verne Deu giro Tocou para a Brent Nem do lance Nem é de fundo O Guinabre está pedindo Bola nas mãos Do Rui Patrício Ele espera a movimentação Faz o lançamento lá na frente Danilo vacilou Timo Verne Rouba bem essa bola Recebeu um tranca É falta Falta e falta Boa Falta Para a Alemanha Tem Kroos na cobrança Ele já guardou um Não tem papo É ele mesmo Vem Tony Kroos na cobrança Rui Patrício no gol Tony Kroos bateu para o gol Golação Gol Da Alemanha Para fazer o vira que vira vira Por aqui É gol de Tony Kroos É gol da Alemanha E que golação Uma cobrança de falta perfeita Para mandar para o fundo do gol É a virada da Alemanha Olha essa cobrança Ô Rui Patrício Está difícil Rui Patrício Vai ter pesadelos Com Tony Kroos na batida É isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem Alemanha Portugal 1 Alemanha 2 Dois gols Do Tony Kroos Cristiano Ronaldo Que conhece muito bem O Tony Kroos Foram parceiros Daquele Real Madrid Fantástico Tricampeão da Champions Tetra né Campeão da Champions Vem trabalhando Na seleção de Portugal Que agora precisa Voltar para o jogo Vai perdendo Vai sofrendo A virada por aqui Chega firme a marcação A Alemanha Já dá aquela Fechadinha ali Na entrada da grande área Olha o perigo A finalização Neuer estava no lance Vamos conferir aí No replay João Moutinho Tocou Passou ali A bola Na entrada da grande área Ben Neuer Abre lá na direita Para Kimmich Ele domina Vem avançando Tem a movimentação Gunnogan Dominou Deu giro Toca para Tony Kroos Vem na movimentação Hyavrits Tem a opção Na pela esquerda Hyavrits Protegeu Segurou Tentou Tapa na frente Corta a zaga Volta para ele Kroos Domina Distribuiu Da esquerda Vem avançando Bem a Alemanha Pode ser um grande lance Linha de fundo Cruzamento Para o terceiro Corta a zaga De Portugal Tony Kroos Segurou Protegeu Não conseguiu escapar Para ali Melhor para Seleção de Portugal Bernardo Silva Toca para Cristiano Ronaldo Lenta troca de passes Portugal Parte para cima Tentou a inversão De jogo Diogo J Dominou Não conseguiu Domínio Rafael Guerreiro Está com ela Dentro da área Trava bem para ali O Gundogan Fica com a bola E vem avançando A seleção da Alemanha Hyavrits Dividiu com Danilo Pereira Melhor para a cobertura De Portugal Alemanha Tenta Recuperar essa bola No campo de ataque Ricardo Pereira Domina Segura Protege Toca atrás para Pepe Vem na movimentação Vamos ver Essa saída de bola Rui Patrício Faz o lançamento Tranquilo ali Para a cobertura Rudiger Fez o corte Mas Portugal Continua com a posse De bola Alemanha Vai se segurando Vai tentando fazer Interceptação Cristiano Ronaldo Tocou Abriu na direita Ricardo Pereira Levou na linha de fundo Cruzamento Cristiano Bruno Neuer Que incrível Salva Manuel Neuer Que defesa Espetacular Do goleiro O cruzamento Foi na medida Cristiano Ronaldo Cabeceou Uma cabeçada fatal Mas Mas Tinha Manoel Neuer No gol Alemanha Vai se segurando Arbitrage Aponta 3 minutos De acréscimo Bruno Fernandes Lançou lá dentro Corta para ali Rudiger Danilo Pereira Vacilou no domínio Olha a Alemanha Aí o Danilo Pereira Ele perde a bola E vai lá E mata o lance Lembrando que Ele que fez a falta Que resultou No gol Do Tony Cross Vem Kimmich Na cobrança É instantes finais Vai acabar o jogo Kimmich Deu um passo Aqui para Kinder Vem avançando Gundogan Gnabry Abril Rive Ritz Tem Timo Werner Pedindo Alemanha Vem valorizando Essa posse de bola Pode ser um grande lance Sobrou Segurou Kundogan Tem espaço Arriscou para o gol Para fora E final De partida Portugal 1 Alemanha 2 Meus amigos Que jogaço Sensacional Portugal sai na frente Bom da fera Alemanha Com 2 do Tony Cross Voltando de falta Magnífico Fora O primeiro já foi bonito Um chute fora da área Mas o segundo de falta Foi sensacional E a defesa Vou assistir de novo A defesa Vou nem querer ver tanto Os gols Do Cross Mas a defesa do Neuer Tem que ter aqui Kimmich Beleza Vamos ver aqui Se a gente consegue passar rapidinho Eu nunca faço isso Nunca Mas aquela defesa Olha o primeiro gol Da Alemanha Nossa Olha o espaço Que o Cross teve Encheu o pé Sem chances E a cobrança de falta Nossa Olha a curva Sem chances Para o goleirão Quero ver o último lance O lance do Não Não é esse É agora Olha essa Cabeçada do Cristiano Ronaldo Pessoal Cruzamento Na medida Olha o Neuer Incrível Sensacional Essa defesa Que garantiu A vitória Da Alemanha Não é isso Pessoal Fique ligado Teremos vários jogos Da Eurocopa A partir da próxima rodada Aí já é para definir Neste domingo Já tem aí Os dois jogos Do Grupo A E aí Durante a próxima semana A gente vai conhecer O javeamento Das oitavas de final Fique ligado Além da Eurocopa Tem Copa América E muito mais Para você curtir E acompanhar Além do Brasileirão Série A Série B Tamo junto pessoal Um forte abraço Canal Rodrigo M18 Aqui O melhor time É o seu